Oi gente, tudo bem com vocês? Então no nosso vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo de comprinhas pra vocês Comprei algumas coisinhas que eu comprei, algumas eu já usei, mas vou mostrar aqui pra vocês assim mesmo, tá? E outras eu não usei ainda, e um mas eu comprei de novo, que eu gostei bastante e acabei comprando de novo Então esse é o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês gostem, já deixa o likezinho aí pra gente no vídeo, tá? Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Então a gente vai começar pelas comprinhas de farmácia, tá? Tá tudo misturado, é roupa, farmácia, maquiagem, de tudo um pouquinho, tá? Então tem algumas coisinhas, é comprinhas aleatórias, misturadas, tá bom? Então, vamos começar que eu comprei esse shampoo aqui, ó, da Sala Online, SOS Bomba de Vitamina Shampoo Eu já usei ele uma vez, gostei bastante e aí tinha bastante tempo já que eu não usava ele, que eu não comprava Aí eu fui lá e comprei e eu não lembro quanto eu paguei por ele, tá? Não lembro mesmo Eu sei que ele é do grande, de 500ml e tem aquele outrozinho que é menorzinho um pouco Eu comprei do grande, tá? Comprei, aí comprei também esse... Esse creme de pentear da Fructis, que ele é muito cheiroso Opa! Eu usava ele antes, quando eu tinha o cabelo cacheado eu usava ele E ele é muito cheiroso, super recomendo pra vocês que tem cabelo cacheado aí, ondulado É muito cheiroso esse creme de pentear Esse aqui eu comprei por R$8,00, R$7,99, tá? Então eu comprei esse também Comprei esse shampoo aqui também, ó Que eu vi a resenha dele aqui no YouTube Que ele é muito bom pra quem tem cabelo oleoso, né? Pra quem tem cabelo mais oleoso Ele é muito bom Eu vi a resenha aqui no YouTube, né? E aí eu fui, né? Na farmácia e achei ele lá E aí comprei, já usei ele duas vezes E gente, pensa no shampoo cheiroso e bom pra cabelo oleoso Isso aqui, tá? Te apresento o seda Recarga natural Aí, açaí complexo de vitaminas de pérolas Ele é muito cheiroso E ele realmente é muito bom pra quem tem cabelos oleosos, tá? Eu vou ver se eu acho o vídeo da menina Que fez a resenha desse shampoo aqui que eu vi E se eu achar, eu vou botar ele aqui embaixo Pra vocês poderem ir lá assistir também, tá bom? Gostei muito Aí eu comprei também esse Aspa aqui, ó Que ele é um fixador de penteado Comprei ele Ele, eu paguei nele 14,50 53 Nele Eu comprei ele porque Como meu cabelo agora tá curto Eu, se por acaso eu vou fazer algum penteado Ou Vou querer fazer cacho no babyliss Eu vou precisar dele, né? Porque como ele tá curto Ele já não segura direito O cacho com babyliss, né? Então Eu vou precisar de usar um fixador Aí eu já comprei ele Já pra deixar aqui Guardadinho Quando eu precisar Eu já tenho Aí eu comprei também Esse pozinho aqui da Jasmine Que eu já uso esse pó aqui Tá? Esse daqui é o 02 Eu já uso O meu já tá quase acabando dele Por isso que eu comprei esse aqui também Você vê que ele tá lacradinho aqui ainda Porque eu ainda não abri Porque eu ainda tenho um pouco do outro Eu tô usando o outro ainda Mas eu já comprei ele Já pra deixar aqui guardado, né? Aí eu comprei também Esse lápisinho aqui De olho Que ele é tipo um Peroladozinho Amarelado Aqui não tem o A cor dele Mas é tipo um begezinho Assim pra linha d'água Eu já tava procurando Bastante tempo Aí eu consegui achar Eu paguei nele Eu acho que foi 4 reais Ele é da Luisense Luizense Luizense Tá? Paguei 4 reais nele Aí comprei também Esse 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 batom Batom aqui Ele é daquela Cúmplices de um resgate Eu Eu comprei ele Porque eu achei a cor dele Bonitinho, né? Clarinha Tal Pensei que fosse gostar Mas quando eu abri E fui usar Pensa num gloss Num batom ruim Esse daqui Muito ruim Me arrependi muito De ter comprado ele Mas Comprei, né? Fazer o que? Aí comprei também Esse pincelzinho aqui Eu ouço falar muito bem Desses pincéis aqui Eu comprei esse daqui pra mim Ele saiu pra mim Por 10 reais Na farmácia Na farmácia É uma lojinha de bijuteria Que vende maquiagem assim Aí eu comprei ele por 10 reais É... A menina lá falou Que serve pra passar base Pra fazer contorno E eu não sei pra que Que eu vou usar ele ainda Mas eu falo com vocês, tá? Quando eu for usar Eu vou falar com vocês Pra que que eu tô usando Tá bom? Aí eu comprei também É... Esse Baby Queen aqui Da Avon Eu não sei se eu já mostrei ele Pra vocês aqui Mas eu comprei ele Eu paguei nele 30 reais 30 reais Eu paguei nele É... Ele é muito bom É assim Do tom certinho Na minha pele E... Ele é controle de oleosidade E tal Um monte de coisa Que diz aqui Que ele é bom, né? Aí eu comprei ele Tô usando Tô gostando muito dele Eu não tô usando mais bases Tô usando só ele mesmo As bases que eu tinha Eu dei tudo Algumas eu joguei fora Que eu não tinha muita coisa, né? Aí eu joguei fora E tô usando Tô usando esse Baby Queen aqui Da Avon Tá bom? Aí comprei também Esses lençinhos aqui, ó Umedecidos Lenços demaquilantes Pra remover maquiagem Tá? Aí eu comprei ele Esse daqui é da Pela Femme Cosmético Eu já abri ele Já usei ele duas vezes Gostei bastante Ele é bem molhadinho Tá? Não é que esse lençinho seco, né? Ele é bem molhadinho E ele vem 25 unidades E eu tô gostando Eu gostei bastante de usar ele Depois eu vou fazer uma resenha Zinha dele Aqui no canal Pra vocês verem direitinho Tá bom? E nele eu paguei 10 reais 25 unidades Tá? Aí eu comprei também Essa escova aqui, ó Muita gente aí, né? Tem essa escova aqui Eu comprei ela Comprei Comprei ela da minha irmã Na verdade Minha irmã comprou Acho que não gostou Não sei Aí ela foi e me vendeu E eu liguei ela esses dias Acho que foi Eu liguei ela esses dias aí Menina, pensa numa bichinha quente Eu passei ela assim Perto da minha orelha Pegou aqui na pontinha da orelha Mas queimou com vontade Doeu bastante Parece ser muito boa, né? Então eu vou ver ela direitinho Vou passar ela direitinho Vou usar ela direitinho Depois eu falo com vocês Se ela é realmente boa mesmo Tá? Apesar que vocês já devem ter visto Bastante resenha dela aí, né? Mas tudo bem Aí Ai, comprei também Esse tênis aqui Que eu já usei muito Já usei bastante ele Tanto é que ele tá sujinho Esse tênizinho aqui, ó Ele é branquinho, né? Tem alguns detalhezinhos Prateado nele Gente, pensa num tênis confortável Não é de marca famosa Nem nada Mas pensa num tênizinho confortável Esse tênizinho aqui, ó Gostei muito de ter usado Tá bem sujinho Tem que lavar Mas pensa num tênizinho confortável De usar Esse aqui Muito bonzinho mesmo E Eu vou Fazer uns lookzinhos com ele E vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Gostei bastante E eu paguei Acho que foi 50 reais Nesse tênis Bem baratinho Gostei bastante Comprei também Essas três meiazinhas aqui, ó Kitzinho de meia Que vem três meia Uma cinza Uma preta E uma branca Paguei nelas A cinco reais Nas três Cinco reais O pessoal tá vendendo por aí Três por dez Eu paguei três por cinco Na promoção Eu tava passando na rua E o rapaz falou assim Três por Três meias por cinco Aí eu, o quê? Vou levar agora E trouxe Da mais época de escola, né? Criança suja Muita meia E eu já comprei logo Pro meu filho Pra já estar preparada, né? Aí comprei também Essa blusinha aqui, ó Essa blusinha aqui Que eu achei ela Uma gracinha Eu não lembro Quanto que eu paguei nela Ela é tipo ciganinha, né? Só que eu não vou usar ela Tipo ciganinha Eu vou usar ela assim Com a manguinha mesmo, né? E ela tem umas fitinhas pretas Assim na manga E aqui nesse detalhezinho aqui Eu achei ela bem bonitinha Eu acho que foi Vinte e cinco Ou trinta reais Que eu paguei nela Eu não lembro direito Aí comprei também Essa blusa aqui, ó Que eu achei ela Muito linda Na hora que eu vi ela Lá na Na muvukinha Lá de roupa Eu achei Na primeira que eu Bati o olho Foi ela Eu achei ela muito linda E eu já usei ela também Pensa numa blusinha Confortável de usar Essa daqui E olha só Eu paguei baratinho nela Eu paguei só Oito reais Oito reais Nessa blusinha aqui E ela fica uma gracinha No corpo Bem bonitinha Paguei oito reais Também nessa blusinha aqui Tipo polo Ela é um rosinha Bem clarinho Ó Paguei oito reais Nela também Essa daqui Eu não usei ainda Tá? Mas também gostei bastante Aí comprei também Pro meu filho Essa blusa aqui Que eu gostei muito Achei ela muito bonita Também Paguei oito reais Nela também Aí comprei Essa linha aqui Também azul Pra ele também Também achei linda Essa blusa Atrás É assim Ó E aí na frente É assim Gostei bastante Dessas blusas Também Que eu comprei pra ele E essas blusinhas Que eu paguei oito reais Foi uma promoçãozinha Que tava na loja lá Uma banca assim De oito reais Várias blusas Calças Short Tudo Algumas coisas Da loja Tava em promoção E essas blusinhas Que tava incluído Nessa promoção Aí eu Achei bonita Aproveitei logo Né? Então meninas Esse foi o nosso vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Tá? Se vocês quiserem Resenha de alguma coisa Aqui que eu mostrei É só deixar aqui Nos comentários Que eu faço pra vocês Tá bom? Então Beijão pra todo mundo Fiquem com Deus Não esquece do joinha aí E também me seguir lá No Instagram Tá bom? Vou deixar passando aqui Na tela pra vocês Tá? Beijão E até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau